Salve rapaziada do blog do T-Bob, beleza? Thiago Ramos, mais uma review pra vocês, voltando 2019 aí, força total com as reviews, bem pequena pausa aí 2018, aquela mini férias de review, mas já de volta com tudo, hoje trazendo aí uma novidade da marca do T-Bob que é a Joy, que é o Narguile Joy Jack, tá? Só caixinha já aqui bacana na mão de como ele vem assim que você adquiri-lo aí, ele chega assim pra você, nessa caixinha bem bacana, esse espelhinho aqui, tá? Ele já tá aqui em uso e hoje praticamente o setup inteiro tirando a mangueira da Joy, que é desde a base, não sei se tá aparecendo muito bem, mas é base, o Narguile Jack que a gente vai falar sobre ele hoje, pratinho da Joy, Roche da Joy, tô fumando uma amazaya sarrada, três peças do carvão também da Joy, que eu vou tá trazendo uma review falando um pouquinho sobre ele também, carvãozinho bem bacana, e é isso aí, ele é um Narguile que eu peguei final do ano passado, já tem praticamente um mês que tá sendo meu Narguile do dia a dia aí, tenho usado bastante, tanto ele como o Roche, que eu também vou tá trazendo uma review falando um pouquinho mais sobre, e vamos lá, ele é um Narguile aí de plástico, madeira, que conduz aqui a parte aqui do coração, e a parte interna dele de alumínio, tá? Um Narguilezinho bem bacana, de uso aí de custo-benefício bem bacana também, com diversas cores, você pode tá encontrando lá no T-Bob toda a gama de cores e modelos que você pode tá combinando, esse setup que ele montou pra mim foi o Gui, tamo junto, esse setupzinho ficou bem bacana, bem clean aí, e é isso aí, agora vamos ver aqui, eu tô, já tô fumando tem mais ou menos uns 20 minutos, vamos ver ele em questão de uso, e eu vou falando no decorrer da sessão um pouco mais sobre ele. Ele é um Narguile aí, de fluxo bem leve, padrão Narguile nacional, tá? Não deixa nada a desejar a outros tipos de Narguile, ele tem um fluxo bem da hora, você não vai ter problema em relação ao fluxo, respiro também bem funcional, tá? Você dá aí uma, duas purgadas e você consegue zerar o vaso, não sei se vai tá aparecendo aí, mas tem um take mais próximo aí, na sua parte inferior da Downstein, que conduz toda de alumínio, desde a parte de cima ali, até a parte da Downstein, ela é toda de alumínio, então aí evitando deixar gosto, ou enfim, até uma certa deformidade aí ao decorrer do tempo, se tratando de um narguile de plástico, essa parte interna dele sendo toda de alumínio, preserva um pouco essa parte aí do Narguile. Então, na parte aí de baixo da Downstein, ela tem dois furinhos aí, tentando chegar próximo de um difusor, ajuda bastante, tá? Inclusive, até na parte de tá subindo água, tanto pra mangueira, ou pro respiro, ou até mesmo pro rocha, é lógico que eu não fiz o teste de sopro bruto aí, pra gente realmente testar, porque a gente sabe que se tratando de um Narguile pequeno, vai subir água, mas você sabendo soprar aí de uma maneira moderada, com esses dois furos aí, ajudou bastante nesse quesito. Ele tem essa altura aqui bem considerável e bem bacana, sem problema aí de você tá colocando um outro tipo de mangueira e tá encostando no prato, então achei super bacana. Então é isso aí, não tem mais muito o que falar, é um Narguile super bacana e custo-benefício bem da hora, eu não lembro agora ao certo o custo dele, mas eu acredito ser um custo aí bem barato, se tratando da Joy, já ter peças aí lançadas com um custo bem bacana e o Narguile também, o setup completo vai sair no custo-benefício bem bacana pra você que de repente quer adquirir seu primeiro Narguile aí de qualidade, ou você que já tem o seu Narguile e quer adquirir um Narguile de custo aí mais barato pra você tá levando pro seu rolê e não deixando de ser um Narguile de qualidade, é bem bacana, bonito e funcional. Então é isso aí, pra você que de repente já tem aí um, queira deixar seu feedback sobre ele nos comentários, fica à vontade, curta a nossa review, compartilhe, está voltando em 2019 com tudo aí com o blog, se Deus quiser toda a equipe voltando a gravar e é isso aí que importa, show? Então é isso aí, até a próxima semana com mais uma review, é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho